Nerds é tudo, os fãs de jogos, sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, eu tô na companhia do Fodovski, a gente está aqui pra dar uma notícia triste, uma notícia nada agradável, né Fodovski, que é o seguinte, o jogador Lucky FPS, recordista de kills por squad, junto com o snarf, junto com o gpg, junto com a galera do console aí, ele foi pego na mão, grande, usando cheat, ele, enfim, conseguiu se provar que ele estava realmente registrado, e ele deu mole, né, de registrar no site do cheat, que eu não vou falar qual que é a plataforma, porque não nos interessa, mas ele teve essa conta exposta, com a ajuda de um outro cheater, já conhecido da comunidade, que é o Awesome, a galera foi atrás, perguntou, ele tinha acesso a essas informações, e ele expôs, ajudou a expôr junto com outros membros da comunidade, que eu também não vou citar, porque por mais que a gente queira dar a notícia, a gente não quer criar uma polêmica, mas a gente vai dar uma ideia do que está sendo feito pra prevenir esse tipo de coisa. E o Lucky, ele deu mole de criar, usando seus dados pessoais, essa conta nesse site cheater, colocando nome, colocando e-mail verdadeiro, colocando outras informações, né, identidade, coisa de cartão de crédito, enfim. Então ele realmente fez compras, ele participou de fórum, e é um cara que estava com recorde na internet, considerado um recorde brasileiro, se pá, um recorde mundial. O Fodovski jogou com frequência com ele, está aqui pra falar com a gente, sobre como foi essa experiência de jogar com ele, como eles se conheceram, se o Fodovski notou alguma coisa desse tipo, porque é uma surpresa para todos nós. A gente sabe que nesse meio, a pessoa quando joga bem, ela acaba ganhando dinheiro, sobretudo se ela estiver streamando, a gente sabe que tem jeito de esconder, a gente sabe que tem jeito de mascarar, e nós abominamos isso, e nós queremos passar pra comunidade, que a gente abomina isso com toda a força. Fodovski, como é que foi esse negócio aí com o Lucky FPS? Bom, Algrão, primeiro, né, um salve aí pra rapaziada aí, prazer estar aqui. Então, é, assim, né, como muitos de vocês aí devem saber, né, eu era antigamente um mod do Nine, né, lá do Discord dele. E o Lucky me conheceu através de lá, né, acho que ele já tinha visto alguns vídeos, né, algumas lives, e viu, né, que jogava bem e tal, e ele estava com vontade de fazer um time competitivo, né, e acabou meio que me convidando pra participar desse time, pra gente jogar alguns campeonatos, né, inicialmente. Só que, naquele início, foi, tipo, quando eu comecei a fazer live e tal, tava buscando, né, uma rapaziada que jogava bem pra, né, fazer, tipo, um squadzinho muito bom, e começar a se destacar, né, em relação a stream, a, né, aos bons jogadores aí, aos bons times do Warzone. E a gente foi, jogou os primeiros campeonatos e tal, a gente ganhou, a gente, né, realmente sempre vencia os campeonatos, e ele também sempre participava, né, das nossas lives e tal, então, tipo, sempre expectava ele, e ele sempre se mostrava ser uma pessoa muito boa e tal, tipo, digamos que aquela pessoa perfeita que nunca usaria um hack, né, foi isso, tipo, a gente se conheceu, sabe, é, jogamos, né, meio que acabei introduzindo ele no meio de outras pessoas, né, por se tratar de uma pessoa legal, aparentemente ser uma pessoa que jogava bem e ser legítimo, é, e acabou que a gente jogou por muito tempo, é, ele fez muitas amizades também, à minha volta, né, em conta dos streamers que a gente vive rodeado, e é complicado, cara, porque, tipo, agora muitas pessoas podem ver isso e pode ver que, tipo, ah, fulano de tal, então, também usa, fulano de tal também, né, tava no meio, sabia, e de fato não é assim, né, Ogrão? É, o Fodovski, pra quem não conhece, pra quem ficou preso no gelo ou mora dentro de uma caixa, né, é, é, o top kill do PC atualmente, correto, Fodovski? Isso, top 1 do PC de kills aí. Joga muito, streama várias horas, joga solo, é brabo, joga com a galera, é um streamer que eu recomendo vocês acompanharem, e você não notou nada diferente nesse, nesse período? Não, então, a gente sempre jogou junto, várias vezes, né, principalmente também em live, né, então, tipo, não só eu, e sim a rapaziada da live também, tipo, telou por volta ali de sempre, quase 100 pessoas assistindo, né, é, né, essa tela, e, tipo, ninguém nunca achou, tipo, um resquício, tipo, um negocinho suspeito, estranho, sabe? Então, tipo, é bizarro, cara, é bizarro, é, a gente acha que, tipo, realmente só usa cheat aquelas pessoas que, que realmente sai girando dando tiro em todo mundo, né, Agrao? E de fato não, e de fato tem gente... Quando, na verdade, eles disfarçam, né, tem gente que disfarça até bem demais. Pois é, esses que saem, é, pois é, esses que saem, tipo, girando, atirando aí, são simplesmente pessoas que são ruins no jogo e ponto. Agora, tipo, como ele já tem uma experiência muito grande com FPS, né, já, ele sabia jogar, ele não era um player ruim, ele de fato joga bem. Então, tipo, ele utilizou da, em si, né, das artimanhas do cheat aí, pra obter informações de que, tipo, a gente não tinha, e ele utilizava isso apenas quando ele tava, tipo, sozinho, ou quando ninguém tava, tipo, telando ele, né, pra não se mostrar suspeito. Exato, tem gente que esconde, realmente, que não... Esses que saem disparando loucamente, né, e girando a tela, e cravando mira, são os menos piores, porque a trapaça é muito evidente, né. E aí a gente aponta duas coisas aqui. Uma que o combate de cheat, anti-cheat da Activision, é fraco comparado com outras empresas que, por exemplo, pelo menos instalam um software no seu PC, como o iSteam faz com o VAC, como a Riot faz com o anti-cheat deles do Valorant, enfim, pra que eles monitorem os programas que estão rodando. E a outra coisa é que nós, da comunidade, nós abominamos isso, nós não temos controle sobre nenhum tipo de influência sobre quem vai ser banido ou não, se esse cara vai ser banido ou não, a gente não sabe. Porém, a gente informa a vocês que, se já não estávamos de olho o suficiente, a partir desse momento, nós estamos ativamente patrulhando quem recebe atenção dos streamers, dos competidores, porque isso faz diferença. Quem joga com a gente, recebe um certo holofote, recebe uma certa promoção, entendeu? E nós não queremos que esse tipo de gente seja promovido, seja assistido, seja tido como exemplo, porque, cara, é crucial que a nossa comunidade seja limpa. E quando eu falo de limpo, não é só de Wallhack e de IMBot, tá? Tem gente usando macro, tem gente usando pendrive de console, cronos max, cronos zen, o escambau, tá? Se você tem um parceiro de squad que usa trapaça, qualquer tipo de trapaça, sai fora, velho. Não deixa isso te contaminar também. Se você segue um streamer, ou se você tem um jogador favorito, do qual você desconfia que está usando, por motivo A, B ou C, sai fora, evita, não dá moral. Porque isso é uma coisa que mata não só o jogo, mas a comunidade aos poucos, tá? Então, eu chamei o Fodovski aqui, porque o Fodovski era um cara muito próximo ao Luck. Nós recebemos essa notícia e foi uma bomba, ninguém estava esperando. Infelizmente, é difícil de descobrir e de mostrar, mas com certeza a gente vai prestar mais atenção. Podem confiar na gente. E um primeiro passo, na verdade, é esse vídeo contando para todo mundo o que aconteceu e que provavelmente vai acontecer mais, porque a gente, a partir de agora, está com os olhos duplamente, triplamente, mais atentos, mais abertos. Nós estamos ativamente procurando, porque a gente sabe que está uma nojeira essa coisa da trapaça no jogo. Correto, Fodovski? Pois é, porque de fato, acho que a grande proposta em si do joguinho é para se divertir, né, Ogrão? Vamos falar bem a verdade, né? A parada é você jogar, não importa se você é bom, se você é ruim, eu acho que a parada é jogar. Então, primeiro, o princípio realmente é se divertir. Então, eu acho muito bizarro pessoas que fazem isso, acabam estragando o gameplay, o trabalho de outras pessoas, para, né, tipo, sei lá, satisfazer o próprio ego, talvez? Não sei. Mas, tipo, é bizarro, né, Ogrão? É bizarro mesmo. Pois é. Eu não consigo compreender, não, quem utiliza isso. E o jogo acaba perdendo um pouco do seu brilho, né, da sua graça, já que você não melhora a sua mecânica, enfim. São coisas que a gente não vai entender, somente as pessoas que usam é que podem entender ou explicar. E uma outra notícia, né, depois que estourou essa novidade, essa notícia chocante aí pra gente, descobriu-se também que o Lucky FPS, ele já tinha sido vítima de ban no Rainbow Six, ou seja, uma pessoa que já estava envolvida com o hack previamente. E dizem, né, eu não sei, mas dizem que a pessoa, quando ela começa a hackear, ela meio que vicia, né, ela não consegue mais jogar sem aquilo, já que é um tamanho facilitador, né, e você é tão melhor com aquilo, que você meio que depende daquilo pra se satisfazer, pra jogar melhor, pra se sentir melhor, enfim. Então é óbvio que se você hackeou num jogo, você ia hackear num outro, ainda mais um jogo com uma proteção de hack tão fraco quanto o Modern Warfare e o Warzone, né. Então eu acho que a gente deu o nosso recado aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Um beijo do ogro e do Fodovski pra vocês. Falou, valeu!